O Marco é muito bom ver bandido se dando mal, esses aqui por pouco não agiram, agora teve um que estava dentro desse caminhão aí ó, que foi abordado pela polícia hoje aqui em São Paulo, que se deu mal, um não, dois né, os dois que estavam dentro do caminhão, que capotou, tombou na realidade, não chegou a capotar, eles entraram em um comércio e se não me engano agora há pouco você me disse que os dois terminaram presos, correto Marco? Correto Joel, dois presos e a polícia agora procura por um terceiro suspeito, porque o caminhoneiro e os ajudantes foram abordados no bairro vizinho, aqui é o bairro do Jardim Ângela, e aí foram colocados dentro de um carro, levados pela quadrilha, os dois que conduziam o veículo carregado com cerveja, acabaram tombando aqui nessa região e foram presos pela polícia militar, viu Joel? Falando nisso, tem uma matéria hoje de roubo de carga, curiosamente os caras roubaram um caminhão também em que tinha carga de cerveja, roubaram não, saquearam, o caminhão tombou, se acidentou em uma rodovia aqui em São Paulo, acho que é a Regis, e nessa de se acidentar, os caras pularam todos na carga lá para roubar a cerveja, só que aquela localidade que nós mostraremos em reportagem daqui a alguns minutos para vocês, é uma região quente, uma região perigosa, principalmente para os caminhoneiros. Agora, ô Mac, dá para pensar o seguinte, que esses bandidos talvez já estavam fazendo um monitoramento desse caminhão, que é uma carga que facilmente ela é desviada, isso aí para ter encomenda é dois palitos, imagine só, o cara rouba um caminhão como esse, com uma carga valiosa como essa, e distribui rapidamente um monte de adega, não tem essa, o cara vende tudo rapidamente, então provavelmente esses caras já deviam estar monitorando o caminhoneiro, monitorando a tal da carga aí. Segura aí.